Eu tô de fã Depois de sair daquela tanja aprimora os meus sentidos O efeito negativo no meu corpo é removido Você ameaça o sistema, ordenou que eu mate vocês Pestindo perdão pra alguém que tentou matar mais de uma vez Faço minha daga, cortando um por um Se você tocou no meu corpo sua cabeça vai rolar Meus ataques não funcionando contra o cão do inferno Recuperando meus status, quebrando sua mandíbula Pode ser rank B, mas não vai me vencer Mesmo que você corte o meu calcanhar É hoje que um assassino do governo vai morrer Ficou surpreso que eu consigo me curar Nessa dungeon enfrentando o igrex Está em um nível diferente, mas eu consigo vencer Posso completar a dungeon com excesso de pontos extras Estorna o Lorde das Trevas São EGAC A sua alma se levanta caso ordene pelos meus poderes A sensação que tenho na minha energia causa aquela flusca que S treme Eu tenho o poder de sempre evoluir Se você for forte vou te ressuscitar Caso ordene você se levanta Então obedeça ao poder do monarca H, H, C Seja mais sombra Então ordeno que levante Do rank S Sou o mais forte Então obedeça as ordens de um necromâncer Durante semana subindo cada andar Desse castelo demoníaco A minha mãe vou curar com a água sagrada Estou ficando mais forte a cada nível No teste pra analisar meu poder novamente naquele cristão Comprei os limites que ali costava me tornando rank S afinal Os boatos se espalham pelo mundo todo eles não sabem do meu poder verdadeiro Na classe definida como um mago posso invocar um exército inteiro Notícias maldosas caem sobre mim da raid E eu não vou participar Por ser uma grande união Coreia e Japão Deveria colaborar Mas aos poucos cada rank S morrendo Então decidi ajudar TV aberta enfrentando a formiga Ela é forte mas não poderá me solar Desligue a transmissão Para o que eu vou fazer Você foi forte então quero que erga-se Corre o duplo vejo o passado da guerra verdadeira Arquiteto vou te matar Não pode quebrar meu sistema A sua alma se levanta caso ordene pelos meus poderes O som que tenho na minha energia Causa calafruz rank S e treme Eu tenho o poder de sempre evoluir Se você for forte vou te ressuscitar Caso ordene você se levante então obedeça ao poder do monarca Her-ga-se Seja minha sombra Então ordeno que levante Do rank S Sou o mais forte Então obedeça as ordens de um necromancer Her-ga-se Seja minha sombra Serio-eleven Eu to de volta E ninguém pode me parar Her-ga-se Seja minha sombra Então ordeno que levante Do rank S, sou o mais forte Então obedeça as ordens de um necomancer Volta o treinamento pra mim